Fala meus brothers, eu sou o Johnny e galera começando mais um episódio de Ark E nesse episódio vamos atrás de mais uma caverna louca pra ver se é artefato, ver o que tem Caraca, deixei aqui em cima, parece que o cara tá até voando, mano Pode ir, velho Aconselho ficar no meio, hein Direção O Gui, tu caiu? Se ele parar e bater em algum arco, vocês caem Ah, é verdade Aperto o X aí, velho Porque o Danilo já tá caindo ali Ah, mas agora eu já tô alto Fique aqui, Danilo, aqui onde é que eu tô Tá todo mundo deitado, mano Tem que ficar aqui O Danilo tá com medo de cair danado Então, nessa caverna aí vai ter muita águia, tá, cara Aí tem águia pra caramba, velho Eu já tenho baladeira Tem o quê? Oi? Baladeira? Você vai vender bala? É, eu quero pegar uma águia Ah, tá, boleadeira Boleadeira, mas você não pega águia com boleadeira, não Não Não? Não Acho que não Também acho que não Não sei Não sei Não sei Olha que lindo isso aqui, cara Olha que lindo isso aqui Pega Muito fera Vai cair Vai cair Vai cair É É Nossa, esse lugar é louco, mano Esse lugar é maneirazo Também gostei É, na cachoeira tem uma caverna, viu Vocês vão cair, hein Não vão cair não Tem uma subterrânea Tem uma submersa, não é isso, Jato? Tem Eu vou empurrar você e vai cair Sai fora É, eu lembro dela Fica aqui pra direita É, e você deixa o Katson no... Ah, ele entra dentro da cascata? Não Não, não Ele não vai entrar, não Entra Entra Você tá vendo isso, Danilo? Oh Que louco, mano Eu tô tomando, cara Que que o Ranildo tá tomando, cara? Eu já tô com medo, cara Ué, é você, né? Não tô fazendo nada Tô gravando Desculpa, galera A produção tá querendo falar comigo no meio da gravação aqui Tá gravando? Tô gravando Não, não tô gravando, não, Ranildo Tá só fazendo live É Passou um pouco rodando aqui Tá cagando, hein Passou um cocô rodando Eu vi um cocô rodando O Ranildo tá com medo e cagando, velho Não Passou um cocô rolando aqui, velho Parece uma estrela cadente passando Pera aí, ó O outro tá perdido, né? O outro tá perdido, né? O cara tá perdido, não sabe, mano Ali, ó Ali desce, hein? Deve ser ali na frente, né? Mas anda com esse troço Tá parado, viado Vai rodando aí, porra Vai rodando aí, que uma hora a gente acha, mano Vai entrar aqui no meio da cachoeira pra ver Não, esse aqui acho que não é não, hein Pera aí, mano Mas eu faço um corte aqui, cara Não, não é por aí não, sério Não é essa não É ali no meio, ó Como assim ali no meio, pô? Ali em cima, vai, vai reto aí Ah, você tá falando da caverna da ilha Pelo mapa aqui não tem caverna não, tá? Tem um dentro da ilha aí, ó Mas não é pelo meio não É, só que isso aqui não é bem uma caverna de artefato aqui não Não sei, eu não fui ainda É, podia ter ido por cima, cara Eu achei que era numa queda dessa aí que tinha uma entrada Igual ali, ó, parece ser uma entrada, ó Na direita Vai lá, vai lá Aí, ó Aí Tamo nela já, ó Para aqui, para aqui, para aqui Para aqui que tem muita águia Ah, aqui é um morcego Aqui o bicho pega, hein Ah, tia tá na boa Vamos sair matando já Eita caceta Pula, pula de geral, pula de geral Uhuuu Ó, já tem tretando aqui na frente, ó Vambora, pau nos bichos Ai, ai, ai Ó um morcego aqui, ó Eu arrumava, comprou nos bichos Jogou, meu Ai, 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 ai O bicho me matou aqui, viado Meu torpor, velho Nossa senhora Ferrou Tem uma, tem uma Sei lá que bicho é esse aqui, viado Morreu Ai, ai, aquelas É as aranhas gigantes, não é, mano? Não, pior do que a aranha, velho A centopeia, é isso, ó É a centopeia Nossa, o meu arco Nossa Bate nela, bate nela, bate nela Bate, bate! Ih, quebrou com minha lança As duas Quebrou a lança da minha Vai com machado, vai com machado Vai com machado Ai Ai Ela dá uma chitinha Ela dá uma chitinha Ela dá uma chitinha Não, o O minha pai que foi Quebrou minha lança também, irmão Vai no machado, cara Pô, eu não tenho machado Pô, eu não tenho machado Eu tenho, Danilo Pega Cara, que droga, cara Opa, tem mais Opa, tem mais A outra ali, viado Ô... Ô, Japa, sabe o que me lembrou isso aqui? Aquela aranha gigante com o boss, tá ligado? Pula de moda Ai, 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 ai Sai, sai Ai, caraca Quebrou meu negócio aqui, cara Eu não tenho como bater, não Eu tô correndo Eu não tenho como bater Tá muito forte, cara Eu não tenho como bater também Já saí, vamos Vamos sair daqui Vambora, volta Volta pro quê, Edson, cara? Ó, dá a montar e já sai, viado Fiquei preso aqui Dá a montar e já sai Ai, eu não tô conseguindo pular também Você passou na hora que eu pulei, viado Ó o escorpião gigante aqui Ele apagou Monta e sai, monta e sai, monta e sai Monta e sai, viado Monta e sai Vai, vai Falta mais um Vem, 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 vem Monta e vambora Ai, deu ruim, deu ruim Eita Mas e você derrubou todo mundo, viado? Foi o bicho batendo ali Ai, cara O Sérgio não sabe pilotar essa porra não, cara Que pariu, velho Puta, deixa o pessoal subir, viado Ah, o Quetzal não desceu Deixa o pessoal subir, cara Quetzal como tá descendo Vai rápido, vai rápido Vambora, vambora Vaza Deu ruim Vambora, vambora e deu ruim Puta, que pariu, velho Alguém ficou pra trás É o Danil O Danil ficou pra trás Tá, ficou, porra Calma, Danil Calma, Danil Mano, quebrou tudo, cara Pegou o Danilo Pegou o Danilo? Desgraça que tá vindo em mim aqui, ó Não, não consegui pegar ele não Não para, viado O cara subiu, caralho Posso ficar na parede? Eu não consigo te pegar, cara Pô, essa bosta vai me matar, velho Desce, caralho Pro cara subir, cara Mas você pegou ela Tem duas em cima do cara, viado Eu caí Ai, meu deus Sobe, Danilo Vambora, 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 vambora Subiu o outro Que loucura, cara Tá faltando Bota a rua ali Caramba Ah, vai faltar mais um, velho Ah, cara Posso nem 880, velho Mas você tá rodando em círculo, cara O que você tá arrumando, cara? Minha mãe Passário, pausa essa merda aí pro cara vir, cara Sou eu não, cara Quem tá rodando em círculo aí? Não tem ninguém pilotando Ai, meu deus do céu, cara Vocês vão ter que vir na água porque eu tô morto Ó, o bicho vai... O Ketson vai morrer, cara O Ketson vai morrer, mano Ai, o bicho me derrubou Sério, o Ketson vai morrer Ah, vai morrer não porque ele tá com a vida cheia O problema foi o outro, cara Aqui, aqui eu Tem que dar um jeito de pilotar ele Tá, fica parado Nossa, deu ruim pra todo mundo, velho Porra, cara Menino negocinho Se ele arruma um tumulto, cara Eu tô na cabeça do bicho Eu vou cair E me solte não, hein Ah, morri O japa caiu Falou pra vocês Não, caiu na água, porra Eu caí na água e tô indo pra praia Não, o Ketson... Ele ficou solto, cara Ele tá selvagem Eu não sei o que vai acontecer Não, ele não tá selvagem não, acho que Ué, ele tá selvagem Ah, vou morrer, vou morrer Não, vou soltar outra aqui Vou tentar ir aí, pô Ah, morri Caraca, louca Nossa, o Ketson tá sozinho Ele tá sozinho Não pode... quem pilota Ele não pode pro lado dele não, viado Deu ruim, cara Ihihihi Oh, você não dá pra pegar Eu falei que era difícil, cara Eu demoliço a merda aqui É, vá pra me buscar, hein Vou te deixar, hein Não Tô vendo o trolloló aqui Não adianta olhar pra cabeça dele, velho Cadê o... Cadê o... Eu demoli tudo aqui, velho Eu demoli tudo aqui, velho Eita, caralho Não, não dá pra subir nele, cara Pula, 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 pula Não dá, velho Não deixa, cara Ai Vai Você morreu mesmo, Gerson? Basta, porra Tá batendo em mim Eu vou quebrar isso aqui Não, não morri, não Cadê eu tô? Oi Esquece de mim, cara Vai embora que eu me vejo Tô quebrando tudo, cara Tô quebrando tudo Mas quem que tá pilotando o Ketson aí, velho Ninguém, cara É o Siron? Ah, eu caí Ai É Ai que foi quebrando Puta merda, meado Vem pra superfície aqui Eu pulei Ah, mano Eu não vou deixar mais sério pilotar essa porra, não, cara Tá louco, doido Eu tô no limbo aqui, cara Que que é isso? Pronto, consegui Consegui sair da água É o nadar a água É só você nadar Vou botar um negócio aqui de mergulho, cara Então eu vou morrer Pronto, consegui sair da água Ai, tá vindo tubarão Eles não me atacaram Ah, caí também Porra, cara Sério? Gosta, cara Sério, velho Ai, meu Deus do céu Toca a roupa de mergulho aí Eu corri pra cá, velho Tem muito tubarão, velho Nossa senhora Não, essa parada tem que vir a pé, mano Não vai dar pra vir Vai ter loucura, cara Vamos fazer o seguinte Vamos pra base agora Eu vou montar pra base Eu vou montar pra base Eu vim todo mundo de rabo, irmão Não, é, sei lá Vim com algum bicho aí Pra gente explorar E sei lá Eu mandei acorde de outras cavernas no chat Ai, ai Ah, cheguei Você é louco cachoeiro, mano Eu tô corranido aqui, ó Vou colocar a roupa tática aqui, ó Não fosse essa roupinha aqui Eu tava morto lá em cima, cara Uh, só que a saída que eu tô aqui Ah, que que é isso, cara Eu achei que era um bicho que matava, cara Era baratinha Era uma baratinha Bom Bom Vamos tentar agrupar de novo com o pessoal, né E ver que vai Deu ruim, deu ruim Deu ruim Eu tava tentando tomar uma raia ali Não é, cara É O que eu falei é o seguinte Era É porque eu não consegui nem me expressar direito Era pra pousar Todo mundo subir Ai o saíro pegaria o bicho e ir embora, tá ligado Mas não funcionou isso